Beleza, pessoal? Então sejam bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal e hoje eu vim ensinar para vocês como utilizar o Clonezilla, que seria uma espécie de sistema operacional especializado em fazer backup e restauração de, vamos dizer, HDs completos. Você pode salvar um HD em formato de imagem, você pode restaurar essa imagem para dentro de um outro HD, ou dentro de um SSD, ou então copiar um HD para o outro, seria essa a função desse Clonezilla. Então hoje eu vou explorar uma das funções dele, que é transformar um HD em uma imagem. Isso mesmo, então você vai poder salvar um HD completo, como se ele fosse um arquivo dentro de um outro HD, ou dentro de outros HDs, né? Eu acho essa uma ferramenta muito prática para você estar salvando, por exemplo, um sistema operacional completo, né? Para você não estar tendo que configurar de novo esse sistema operacional caso, o HD1 de hoje ele está instalado de problema, né? Então você tem, por exemplo, um PBX Isabel, você tem, não sei, talvez um Playstation 3, né? Quer fazer uma cópia completa desse HD, vai passar talvez seu Windows para um SSD, ou seu Windows para um HD maior, alguma coisa assim, né? Então esse processo aqui é para você, certo? Então vou mostrar, né? Como é que você vai copiar um HD completo e transformá-lo em uma imagem, utilizando o Clonezilla, certo? Bom, então vamos ver aqui qual é o cenário. Então o HD que eu vou copiar vai ser esse daqui, é um MacStore de 80 GB, certo? Dentro desse MacStore eu tenho aí instalado um sistema operacional Windows, né? Eu quero salvar todo esse Windows da forma como ele está lá 100% configurado dentro desse outro HD aqui, esse HD menor. Agora detalhe, eu não estou copiando um HD para o outro, certo? Eu estou criando, na verdade, um backup daquele HD ali, né? Para caso aquele HD venha queimar, eu ter a imagem dele, no caso eu tenha uma cópia dele para eu poder colocar em um outro HD. Então estou salvando aquele HD ali inteiro, como se ele fosse um arquivo dentro desse daqui. Deu para entender? primeiro passo, certo? Eu vou precisar fazer uma imagem do Clonezilla bootável. Aí eu estou usando para isso esse próprio HD. Eu fiz lá uma imagem com o Yumi, né? Então não tem segredo como é que faz uma imagem com o Yumi. Eu vou só relembrar aí a vocês como é que faz, certo? Então além de eu dar o boot com esse HD aqui, eu também vou salvar dentro dele o backup do outro HD lá, certo? Então vamos lá ver só como é essa questão aí de criar um botável, né? Com o Yumi, né? Você pode usar um pendrive para isso. Também já usei muito aqui, ó, esse leitor de cartão de memória, certo? Bom pessoal, então rapidamente eu vou só relembrar a vocês como é que faz o botável, né? Para você que também não tá por dentro da coisa, né? Como é que faz o botável do Clonezilla. Então eu tô utilizando aqui esse HD externo, né? Por que eu tô utilizando? Porque ele tem mais velocidade e porque eu já vou salvar direto nele o backup, né? Então eu vou ter o botável e vou fazer o backup no formato de imagem dentro desse HD, tá? Então facilita, né? Ser um dispositivo grande e rápido, né? Pode ser um pendrive mais moderno e tal, né? Não sei, você é quem vai decidir aí. Ou então vou ligar ele aqui na minha máquina, certo? Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou providenciar a imagem do Clonezilla, certo? Olha só, no Google eu vou colocar aqui o nome Clonezilla, certo? Aqui, download, né? Pronto, agora aqui eu vou baixar. Posso ir nessa versão aqui, ó, stable. Pronto, aí vai baixar, tal, 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 vai perguntar aqui, ó. Aí eu posso deixar, posso colocar aqui ISO, esse aqui eu deixo MD64, esse aqui eu deixo alto, agora eu dou aqui o download, né? certo? Pronto, aí agora, ó, vou aguardar aqui, ó, ele já apareceu aqui, tá baixando, certo? Pronto, quando ele terminar de baixar, beleza? Aí eu vou seguir pro próximo passo, né? Bom, aqui eu cancelei esse download porque eu já tenho esse arquivo, né? Lá vamos nós, eu vou fazer aqui o processo com vocês. Então, posso fazer esse botável com Rufus, como também posso fazer esse botável com Iume, tá? Então, Iume se eu quiser mais de um sistema, né? De boot aí nesse equipamento. Então, eu vou fazer aí com Rufus, só pra ser mais rápido, tá? Você pode fazer com Iume também, é o mesmo procedimento. Dois toques no Rufus. Agora, vou tocar aqui, ó, em listadas, com os rígidos, USB, tal, 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 que é pra aparecer essa minha unidade, né? Agora eu vou selecionar o arquivo. Bom, aqui vai esse aqui, dois toques nele, certo? Aí lá vamos nós, ó, esquema de partição. Eu coloco aí MBR, padrão de placa-mãe normal, né? Coloco, deixo aqui nessa opção, certo? Pronto. E agora, a única coisa que eu gosto de fazer aqui é colocar o nome, né? Do que eu vou usar, né? Nesse dispositivo. Isso aqui é o nome do pendrive, do HD externo, né? Como vai ficar agora, certo? Vamos dizer aí o USC. Pronto. Aí aqui, ó, dou agora só iniciar. Aí ele vai perguntar aqui, gravar no modo tal, 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 tal. Aí eu coloco nesse primeiro, né? Que é o recomendado sempre. Dou ok. Pronto. Aí aqui ele vai dizer, né? Aviso, vai eliminar todos os arquivos no dispositivo, tal, 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 tal. Pronto. Então, coloca o ok aqui, ok? E vai tá pronto, né? Ele vai começar a gravar, fazer todo o procedimento. Quando estiver pronto de verdade, aí você vai seguir agora pro próximo passo, que é lá no PC, né? Extra, o PC que nós vamos utilizar só como aponte, né? Só como o dispositivo que vai interligar ali tudo, né? Só pra dar esse subsídio. Então, vamos para ele. Pode ser o computador que você usou pra fazer esse procedimento, como pode ser um outro também. Certo? Lá vamos nós. Aqui eu vou cancelar porque eu já tenho feito, né? Era só uma demonstração. Bom, pessoal, então, feito o seu botável do Clonezilla, no meu caso aqui eu estou utilizando quem? Esse HDzinho aqui, tanto pra fazer o botável do Clonezilla, ou seja, o Clonezilla tá nele, é com ele que eu vou dar o boot. Como eu também vou salvar, né? O HD lá, nesse HD aqui. Então, esse HD vai ter duas funções. Eu recomendo que vocês façam assim também, certo? Aí vamos lá, olha só. Eu estou usando aqui também esse notebook, né? No meio do processo. Esse notebook aqui é pra rodar o software e permitir tudo isso, certo? Então, tem que ser de preferência um notebookzinho antigo que dê pra rodar coisas aí, sem aquelas dificuldades. Bom, então é isso aí, ó. Liguei aqui os dois dispositivos, né? Os dois dispositivos de armazenamento nesse notebook, né? O HD Lamaxtor, que está aqui atrás, certo? Essa case. E esse HDzinho Toshiba, né? Que está aqui, certo? Esse Toshiba é de 1TB. Bom, então vamos lá agora ligar o notebook. Liguei aqui o notebook. Vou fazer aqui, vou apertar o F12 dele, pra eu ir direto pra tela de boot, certo? Como é que eu sei que é o F12, a tecla que me leva pra essa telinha de boot aqui desse notebook? Porque quando eu ligo o notebook, ele diz, né? Aperte F12 pra ir pra o boot mode, certo? Se não tiver essa opção aí de tela de boot no notebook, você vai entrar lá na BIOS e vai configurar o boot, né? Pelo dispositivo onde está instalado o seu clonezilla, né? Onde está feito o botável do seu clonezilla. E lá vamos nós, pedir o notebook pra fazer o boot por esse HD USB, né? Toshiba. Então, ó, USB HD, desci pra cá, aperto aqui pro lado, né? Porque são vários dispositivos na USB nesse momento, certo? Olha só, aqui eu tenho o que? Eu tenho um MaxTor, né? Não é nele que eu vou fazer o boot agora. E eu tenho aqui esse Toshiba, né? Vai ser nele que eu vou fazer o boot agora. Então, eu vou dar agora um Enter. Olha só, já caí na tela do Yumi. Eita! Pronto, agora eu aperto pra baixo. Agora eu aperto o Enter. Pronto. Agora eu aperto aqui em Clonezilla Live. Aperto o Enter. Pronto. Cheguei já na tela aqui do Clonezilla. Olha só como o boot foi rápido. Eu vou utilizar essa segunda opção aqui, ó. Clonezilla Live VGA e RAM. Certo? Pronto. Eu gosto dessa opção porque é a que eu vejo que dá menos erros com a maioria dos sistemas operacionais Linux, né? Então, marca aí essa segunda opção do Enter. Pronto, lá vamos nós. Ele agora vai iniciar o Clonezilla. Eu vou mostrar a vocês exatamente o que é que vocês têm que fazer. E marcar, certo? Vamos lá. Beleza, pessoal? Então, aqui o programa carregou, né? Vamos lá. Aqui, primeira tela do programa. É... Segunda tela do programa, na verdade. É o idioma do programa. Coloca em português do Brasil, certo? Mesmo que você fale inglês, mas coloque em português do Brasil, que aí você não se atrapalha, né? Vamos lá. Agora, ele pergunta a configuração do seu teclado. O meu teclado, ele é muito padrão. Então, eu vou deixar ele nessa primeira opção, né? De pular, manter aí o padrão atual. Beleza, então agora a gente vai escolher aqui, essa primeira opção, iniciar o Clonezilla. Pronto, aí agora nós temos uma porção aí de opções, certo? Deixa eu ver se eu só ajusto um pouquinho a tela. Pronto. Então, nós temos aí uma porção de opções, mas hoje o intuito é ir nessa primeira, que seria trabalhando com imagens. Bom, vocês vão continuar também na primeira opção, de usar disco local. Pronto, aqui ele deu umas informações, nós vamos teclar apenas Enter. Aqui ele está carregando. Aqui ele leu as partições, tal, 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 tal. É importante dizer a você, os discos, na verdade. O importante aqui é dizer a vocês, que se por algum acaso acontecer algum erro aqui nessa tela, eu recomendo que você reinicie a máquina, né? Se ele não conseguir ler seus HDs. Se você reiniciou e ele continuou não lendo seus HDs, refaça o seu botável. Com certeza ficou com erros, tá? Pronto, aqui ele manda você dar o comando Ctrl-C. Esse comando normal, Ctrl-C, que nós damos aí no dia a dia, para copiar coisas, certo? Então, vamos lá. Eu vou dar agora aqui, Ctrl-Seguro, Ctrl e aperto C, né? Certo, ó. Pronto, aí ele está listando aí mais algumas opções, algumas coisas que ele vai dizendo, né? Uma espécie de logzinho, que ele mesmo vai criando e tal. Pronto, pessoal, aqui chegamos a uma tela muito importante, certo? Olha só, tá vendo? Agora é necessário montar o dispositivo, não sei o quê, não sei o quê lá. Nessa tela ela é muito importante. Então, veja só, escute bem. Nessa primeira tela aqui, você vai escolher aonde você quer salvar, certo? Essa imagem de backup que você vai criar do HD, que você vai escolher lá na próxima tela, bem lá na frente, certo? Então, essa primeira tela aqui, você vai escolher o HD, onde você vai salvar a imagem do HD, certo? Que você está cronando, ok? Deu para entender? Então, aqui vai ser onde vai salvar, ok? Pronto, eu gosto de dizer várias vezes, porque é um programa bem, vamos dizer assim, bem complexo de se lidar. Então, é por isso que eu digo várias vezes. Então, olha só, eu vou escolher aqui, no caso, o HD Toshiba de 1TB, certo? Olha só, no caso, eu estou fazendo o quê? Eu vou escolher daqui a pouco que o HD AC clonado será esse daqui, né? E o HD que vai receber essa imagem clone vai ser esse aqui. Então, aqui vai ser salvo o arquivo, é isso que eu estou dizendo lá, o programa. E aqui é de onde eu vou tirar essa imagem, tá? Então, nesse primeiro momento, eu estou escolhendo onde eu vou salvar, certo? E não o inverso, certo? Então, onde eu vou salvar, né? Não tem como se confundir. Você pode ir olhando, né? Olha só, pelo nome da marca do HD. E você pode ir olhando também pelo tamanho do HD. Então, ó, o HD de 1TB da marca Toshiba, aqui na minha máquina, nesse momento, só tem esse mesmo, certo? Então, olha só, eu vou agora apertar o Enter, certo? Ó, deixei lá, né, em cima desse HD de 1TB, né? Essa trajeta vermelha, depois apertei Enter, não foi? Isso mesmo. Agora, eu vou dar Enter de novo, isso aqui, do jeito que está o do só Enter, tá? Pronto. Aí, aqui o seguinte, aqui ainda vai me perguntar qual é a pasta dentro desse HD aqui, né? Onde eu desejo salvar a cópia do outro HD, né? Que eu estou fazendo. Então, no meu caso aqui, eu quero deixar aqui mesmo exposta, né? Não quero salvar dentro de uma pasta, eu quero deixar direto aí na unidade. Então, eu vou, ó, basicamente, só apertar aqui, ó, na tecla de navegação direita, tá? Ó, vou tocar duas vezes. Perceba que agora ela está ali em Browse, né? E agora ela vai ali para a Done, certo? Ó, tudo com a navegação direita. E depois eu vou apertar o Enter, certo? Olha só, entenderam aí? Então, do jeito que está aqui, você deixa. Você vai tocar só o Enter em cima do Done, certo? Done significa feito. Aí, aqui ele vai dar mais algumas informações, você vai dar Enter também. Aí, ele lendo discos, essas coisas assim, vendo se é possível criar arquivo, já criando alguma coisa e tal. Pronto. Do jeito que estiver aqui, você também mantém, vai dar só Enter. Opa! Pronto. Aí, aqui, vamos lá de novo, salvar, disco, local como imagem. Pronto. No caso, ele deu só Enter. Aqui, você vai escolher o nome, certo? Dessa imagem. Então, você pode colocar o nome que você desejar ou manter o que tiver, né? Aí, lembrando aqui, não pode ter espaço, certo? Se você quiser separar uma palavra da outra, você pode utilizar a travessão, né? O travessão ou o underline, né? W10, underline, 64, x, 64. Pronto. Eu vou salvar com esse nome, ó. W10, x, 64. Eu sou detalhista, eu quero esse x minúsculo. Pronto. W10, underline, 64. Certo. Eu agora vou dar OK. Ok? Então, vai sair com esse nome aqui. Pronto. Beleza. Nessa tela, eu vou escolher qual é o disco, né? Que ele vai criar o backup de imagem, né? Então, vai ser esse primeiro disco, né? Que é o MaxTor de 80 GB. Então, o que é que eu faço aqui para selecionar esse disco, ó? Eu vou manter esse item aqui, né? Esse seletor vermelho no HD desejado. E eu vou apertar a barra de espaço. Aí vai aparecer um asterisco, olha só, em cima do tal HD, né? Então, eu estou informando aqui que eu quero fazer um clone desse HD de 80 GB como imagem, né? Então, olha só. Agora eu vou apertar aqui Tab, só para facilitar a minha vida. Eu vou apertar aqui Tab. Ele vai me deixar ali, ó, em OK, né? Pronto. Agora eu vou dar aqui um Enter. No caso, eu informei a ele que eu quero fazer um backup de imagem do HD de 80 GB dentro do HD de 1 TB da Toshiba, né? Como um arquivo. Bom, então aqui nessa tela eu dou só OK. Dou só um Enter, na verdade. Aqui eu dou só Enter de novo. Aqui eu dou Enter de novo. Enter de novo. Pronto. Aqui Enter de novo. Enter de novo. São vários Enter. Ele já está fazendo algum processo aí, ele já está lendo algumas coisas. Enter de novo. Pronto. Agora eu vou colocar Y. E agora eu vou apertar Enter. O Y quer dizer sim. Ele pergunta, né? Tem certeza que quer fazer? Que quer continuar? Y significa sim e N significa não. Pronto, pessoal. Então, agora já está fazendo aqui o backup de imagem, certo? A partir de agora vai ser exatamente o tamanho que for o seu disco. Então, se vai demorar pouco, se vai demorar muito. Vai depender do tanto de arquivo que tem o seu HD, certo? E também da velocidade dos seus dispositivos. Depois que ele terminar esse procedimento aqui, ele mesmo avisa. Ele ainda vai fazer uma verificação da imagem. Para ver se correu tudo bem. Se a imagem é reparável. Se é restaurável. Então, é um sistema praticamente bem seguro. E depois disso, ele vai jogar você na tela. Onde ele pergunta se você quer desligar. Se você quer reiniciar. Ou se você quer entrar em um outro modo do clonezilla. Aí você faz o que você quiser, né? Se você quiser reiniciar, você aperta reiniciar. Se você quiser fazer outra coisa, você faz também. Certo? Então, depois que terminar esse procedimento, vai estar pronto. Olha só aqui o LED de atividade ali piscando, né? Ele lendo o HD lá e transformando na imagem para esse HD aqui. Então, é isso.